Quando eu te senti na minha vida Teve algo especial Que se transformou em uma história sensacional Mas eu não sabia que seria assim Que em tão pouco tempo se tornaria tudo pra mim Foram tantos momentos, conversas, desadas Que eu vou guardar no meu coração Tantos motivos pra fazer essa canção Você é a raia de sol que ilumina meus dias cinzas O farol aceso no meio da minha neblina Seu amor, seu meu abrigo É tão bom estar contigo Eu nunca vou esquecer Quando eu te vejo A felicidade toma conta de mim E eu posso ser assim Eu mesma Você tá comigo toda hora No meu coração Você mora e eu amo O que a gente construiu Foram tantos momentos, conversas, desadas Que eu vou guardar no meu coração Tantos motivos pra fazer essa canção Você é a raia de sol que ilumina meus dias cinzas O farol aceso no meio da minha neblina Seu amor, seu amor, seu meu abrigo É tão bom estar contigo E eu nunca vou esquecer A nossa história